Paulo Henrique Agostinho, da Cidade de Martão, o mundo recordista da Pairoco! São nossos amigos lá da Cidade de Sertãozinho, alô meu amigo Zanata! Um abraço carinhoso de toda a equipe dentro do Santos, muito obrigado pela presença! Muita gente nas cidades vizinhas de fora, outros de tantos estados, a nossa grande amiga Luciana e também a Patrícia, do fã clube do Luan Santana, de Belo Horizonte, marcando presença! Meu, muito obrigado a vocês! Vem ele, Paulo Henrique Agostinho! Música 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 Música